E aí gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um Gameplay de Logo Game. Bom, certamente vamos continuar aqui, a nossa jornada de busca de Logo, certamente vamos para o PEC 17 deste vídeo aqui, bom, estamos em General Logos, 16 PECs completados, no último vídeo nós completamos os Logos do PEC 16, já está carregando aqui o PEC 16, 60 de 60, certamente teve uns Logos fáceis, outros que eu ainda não sei até agora. Bem, então vamos prosseguir aqui, o Logo Game. Vamos prosseguir o Logo Game. Estamos no PEC 17, bem vamos ver o PEC 17 aqui, dos 50 Logos que temos aqui. O meu logo é o Canadier Tyre, a empresa canadense de pneus. Next, é o Blender. Mais um logo aqui, Blender. Para completar esse Logo. Bom, esse Logo é fácil, Fórmula 1. Certamente que esse ano mudou o seu Logo. Próximo. Bem, a gente nem pensava que tinha um no meio do preto e do vermelho. Qual é Fórmula 1? Certamente esse Logo é fácil, é muito conhecido. Próximo. Que mudou o logo já neste ano. Próximo. Good Will. Certamente é esse Logo aqui. Com uma Estrela. Uma Estrela. Que também é fácil para alguns. E alguns não tão fáceis. Good Will. Miro. Próximo. Miro. Mais um Logo aqui. Da dificuldade duas Estrela. Miro. Próximo. Próximo é o Commerce Bank. Também que é o Banco. لê a Mass. Com uma Estrela. Não tem mais um Negócio. Para mim. Deixar. Fé. At . Mas, right. Então, o que eu quero dizer? A cidade. Com uma Estrela. Com uma Estrela. Com uma Estrela. Certamente na dificuldade fácil Assim ou te vi Próximo Vusi Certamente é o nome do lobo Vusi Da dificuldade médio Próximo Próximo é o Indigo Indigo Já estamos chegando perto do nível 41 Só falta apenas 1 XP Para completar o nível 40 Certamente vamos Estamos no nível 40 Próximo do nível 41 Apenas 1 XP Já para Atingir o nível 41 E esse lobo que vai atingir é o Showtime E atingimos o nível 41 Próximo É o Bahamas Certamente não tem Bahamas Devido a atualização do jogo Tivemos o logo Já Bem certamente como teve a atualização aqui Certamente os logos que eram da versão anterior Bom Vamos ver Bem então vamos para a dica A primeira dica é Aqui tem um A que é Bahamas Bom Certamente é Bahamas E Certamente é É a companhia Aérea de Bahamas Se eu estou certo Sim É o Bahamas E Certamente é o Quatel General Aéreo Aéreo Próximo Temos já Outro logo É o Aeroméxico Certamente se é Aeroméxico Aeroméxico Mais uma companhia aérea E tivemos o novo pack O pack 44 Ainda vamos ver Já No fim do vídeo Próximo Fido Fido Certamente é uma companhia De telefone celular do Canadá Próximo Beauty and the Beast Certamente é um logo Completo da dificuldade fácil Certamente é um logo completo da dificuldade fácil Próximo Próximo Aqui o nível de dificuldade é fácil, certamente é o nome do jogo que eu to pensando aqui, certamente é o nome do jogo, Guitar Hero, certamente já este jogo que tem a mais de 10 anos, certamente é muito bom este jogo. Próximo é o Eurovision, que é o nome do jogo. Próximo é o Shark. Shark, também é um Globo, certamente Tubarão, em Inglês. Próximo, Deepan Eyelines, certamente é a Companhia Aérea do Japão. Japão Eyelines, Deepan Eyelines. Mais um Globo já completo. Próximo, Elmes. Mais um Globo aqui, completo, Elmes. Próximo, ICQ. Também na dificuldade médio, desse Globo. ICQ. Que é um programa de computador. Próximo aqui, temos... Carry Gooch. Do Logo 21. Carry Gooch. Gooch. Carry Gooch. Próximo. Também parece um Globo de... Produto de Limpeza, Down. Certamente parece um Produto de Limpeza. É. Mas parece sim, Produto de Limpeza. Bom, é sim Produto de Limpeza. Porque... O Logo... É bem parecido com o Produto de Limpeza. Próximo, Bane. Certamente, é o Energético. Bom. Próximo. T-C-Vonete-M. O Exército da Salvação. Certamente, nos Estados Unidos, é Silvete-M. O Exército da Salvação. Cevete é um M Próximo, GTA também é fácil Grand Theft Auto Certamente como GTA Também no jogo de dificuldade fácil todo mundo conhece GTA Também é um jogo muito famoso Certamente já está no quinto jogo da franquia Certamente vai ter o sexto da franquia O GTA próximo, mais um produto de limpeza O Mr. Clean Mais um logo de produto de limpeza É de produto de limpeza Próximo, é o Setup Certamente é um logo fácil e mais conhecido aqui Aqui no Brasil também teve o Setup E mais um, pack já desbloqueado, pack 35 Que ainda vamos ver no fim do vídeo Próximo, é o Puro Leitor Certamente é um logo de dificuldade difícil Ninguém conhece esse logo Há trem de especialistas Que já conhece esse logo O Puro Leitor Próximo É o Peptobisto É o Peptobisto Bismol Peptobismol É o nome do logo Opa Opa E concluído aqui o pack 29 E concluído aqui o pack 29 Próximo É o Cist É o Cist O nome do logo Cist Mais um logo já concluído Próximo Bom, esse logo Certamente não é que eu pensava Não era a Nelvana Não era a Nelvana É a Klondike Certamente não é a Nelvana Do logo de dificuldade fácil Pensei que era a Nelvana A Nelvana é diferente do que a Klondike Mas vamos ver aqui Mas vamos ver aqui Klondike Certamente É de marca de gelo Próximo É o Apex Twin Certamente é o logo De dificuldade média Só alguns que conhecem esse logo Apex Twin Próximo 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 Se eu estou Se eu estou Correto Bom, certamente não temos aqui Vamos para as dicas A primeira dica Que tem Que tem a letra T Na quarta letra E a letra A Certamente é Beate Beats Certamente o logo é Beats Um aplicativo De música Próximo Próximo É o É É Beats By Dr. Dilly Certamente o nome diz Beats Próximo Pop Tats Pop Tats Mais um logo concluído Próximo 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 É Weixinam A Companhia Aérea da China Ae China Bem agora estamos no nível 42 Do logo game Próximo Táximo é o nome do logo Mais um logo concluído Táximo Próximo Também mais um Negócio da Asia A Popsicle Da Coreia Certamente Talvez é da Coreia É de norte americano De gelo Próximo 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 RANDSTAT, mais um logo concluido, próximo, é o A1NBUT, certamente um logo difícil, mas vamos tentar aqui, mais um logo concluído aqui, e desbloqueamos o PEC 36, certamente vamos ver no fim do vídeo, próximo, mais uma companhia aérea, que é a AWALK, certamente uma companhia aérea, é uma companhia, bom não é uma companhia aérea não, é outra coisa aérea, o próximo, T2, certamente uma banda que eu conheço muito, T2, T2, é uma banda, de Los Angeles, fundado em 1965, próximo, Telus, certamente é o logo 43, Telus, mais um logo concluído, de telecomunicações, é uma companhia canadense de telecomunicações, próximo, mais um logo, Bebo, Bebo, também, de um site, lançado em 2005, próximo, Rogers, Rogers, mais um logo aqui, canadense, próximo, TOTC, 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 e o nome do logo, próximo, via rail, certamente que é uma companhia ferroviária, a via rail, próximo, o logo fácil, também é logo francês, Carrefour, certamente que tem um C de Carrefour, Carrefour, que ninguém, sabia que tinha um C de Carrefour, a gente nem sabia que tinha um C de Carrefour, é Carrefour, o nome do, também é um supermercado, famoso, próximo, Xerox, mais um logo aqui, fácil, Xerox, e, o último logo, do pack, que é o KODO, mais um logo aqui, o último desse vídeo, KODO, e, terminamos, o pack 17, o pack 17, concluído, no próximo vídeo, vamos, fazer o pack 18, bem, então, antes de, terminamos, este vídeo aqui, vamos, conhecer uns, lovos, que desbloquearam, para poder, já, ter expectativas, para, ter mais, novos, lovos, vamos ver aqui, bu,стando, aqui, oo, bom, vamos, para o, pec 34, vamos ver aqui, o que tem, bom, certamente, temos aqui, lobos, já., difíceis, temos, alguns, que, eu ainda não sei, certamente iremos tentar já resolver esses logos aqui do PEC 34 mais um o PEC 35 certamente o logo que tem umas marcas já famosas inteiras temos a emissora de televisão a NBC o desenho Bob Esponja e outros que a gente já sabe desde a infância ou desde sempre certamente é muito é pouco o logo certamente iam gastar menos o tempo de vídeo certamente o menor é o PEC 1 com 22 logos já resolvidos já o maior que temos de 70 logos é o PEC certamente tivemos o PEC 7 com 70 logos certamente o vídeo foi longo por causa dos 70 PEC temos mais um PEC com maior quantidade de logos é o PEC 20 que tem a maior quantidade de 70 novos e o último o PEC 36 também esse PEC 36 tem 35 logos tem alguns fáceis e alguns não fáceis mais certamente vamos já resolvê-los futuramente bem então espero que tenha gostado do vídeo não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal já para poder receber mais vídeos e ativa o sininho já de notificações de vídeos novos então é só aí somatizando e até mais um vídeo aqui pelo canal canal matizando que é o lugar de ser canal matizando